Mata a saudade de Cristiana Araújo Ele falou também que sempre tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Eu sei que seu coração gritou por mim Bate uma mão na sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu, você chorou É, sei tá difícil E se me perguntar como sei tudo isso É que eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei e te liguei bebado fora de hora Que nem se tá fazendo agora Me dando a cobrar, chorando Querendo me amar Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 não Também passei Bebado fora de hora Que nem se tá fazendo agora Ligando a cobrar, chorando Querendo me amar Chorando, querendo me amar Jorge Matheus Jorge Matheus Quero só você Eu morro Todos vão dizer O que a gente sente Querem nos afastar Querem nos afastar Tira a moça de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Não importa o que vão dizer Não importa o que vão dizer Não importa o que vão dizer Eu quero só você 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 Eu quero só Eu quero só